Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. As tetas de batateta soando. E você querendo ou não... Esse é o mais um vídeo de Javra. Então galera, com a expansão desse mundo de YouTube, GTA, RPG, todo mundo jogando, cara, são muitos canais, lógico que a gente não conhece todos. Então muita galera manda pra gente assistir, cara. E qual o vídeo que assistiremos hoje? Quando a polícia come cachorro-quente. Muita gente pediu esse canal, esse canal é chamado, acho que é Chernobyl, se não me engano. Mas acho que é esse mesmo. E só lembrando pra vocês, já... Mano, finalizamos a compra do PC. A única peça agora que falta pro PC, sim. Na verdade, faltam alguns acessórios e tal. Mas o gabinete ali, o CPU... O principal... Tá comprado. Aqui, se vocês verem aqui, sabe aquela caixinha ali? É o Core 7 que eu comprei, 9ª geração. Já comprei tudo, tudo, gabinete. Comprei tudo. Só vai faltar agora a placa de vídeo. Que é a principal... Não sei se é a principal, mas vai faltar uma placa de vídeo, pelo menos pra jogar GTA e tudo. Mas no final, ali, meada de março... Então não, sem placa de vídeo, um Free Fire Roda. É, pelo menos um Free Fire Roda. E pra começar a fazer live, vou precisar do webcam e um microfone foda. E no final de março eu vou comprar isso tudo. Microfone, bagulho, tudo. Mas por enquanto eu vou começar a trazer algumas coisas. Os vídeos vão sair mais rápido, porque eu vou conseguir editar mais rápido. Então, o PC basicamente tá comprado. Esse, o PC Antioquia já tá assim, ó. Se alguma empresa aí de gamers, né, quiser mandar uns teclados pra gente, mouse pra gente... Chipiart! Pichau! Ai, terabate! Se quiser mandar um, né, um... Um tecladozinho simples, 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 simples... É que tem cinco reais? Quer dizer, um mousezinho, assim, só pra gente iniciar? Tá vendo? Fulinho! Vamos dar até o link de cima do vídeo, tá, galera? Um, dois, três e... Eu vou fazer uma... E quem tá me ajudando muito, cara, é o Lucas lá do canal do... Mais um vídeo, mais um direct. O Lucas e o Gabriel lá. Estão me ajudando muito, muito a escolher. Porque eu sou meio leigo. Não sou leigo, eu sou preguiçoso. Já fiz curso dessa porra, mas... É foda. E eles estão me ajudando, me ajudando a comprar tudo. A gente é mais perdido do que segue em tiroteio. Eles estão ajudando. É, e o amigo meu, meu de Giovanni, me ajudou a comprar algumas peças também. Mas esse Lucas tá me dando um suporte incrível. Então, por favor, vão lá e falam assim do Lucas. Ah, não. Vocês são foda. Um, dois, três e... Tchau! Tchau! Peraí, peraí. Tá baixo? Crachou! Peraí, 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 peraí. Qual é o momento? Só vocês dois aqui. O momento que fica só e ela não é só agora não, viu? Só pra deixar bem claro. Tá, tá, mas agora é o momento. Caralho, mano. Quem ensabou o chão? Então, eu tenho que ficar me ligando na foto. Só pra tirar um sorriso assim. Olha aí. Peraí, peraí. Mostra a visão dele. Eu vou comer cachorro quente. Tô ligando errado. A pizza ainda é mergando, cada ponto de graçado. Cuidado, cuidado. Tá me ligando. Cuidado, cuidado. Vai, vai, vai. Óscar, derrubou. Que bagunça, mano. Todo mundo desesperado. Meu Deus. Oi, eu sou alérgico a choque. Eu já aviso. Eu sou alérgico a choque. Sou alérgico a choque. Vou plantar os paramédicos. Sou alérgico a choque. Ai, meu Ruzinho, não. Você tá na mira, não? Onde? Pô, você vai empolar. Vai empolar, tá? Coisinha, pô. Valeu, foi. Boa sorte aí. Tô horrível na mira. É um pão, rapaziada. É um pão. É um pão, rapaziada. É um pão, rapaziada. É um pão, velho. Caralho, velho. É um pão, cara. Peguei ao vivo. Peguei ao vivo. Caralho. BDM, BDM. VDM. VDM. É isso, é isso. Vai, vai, dá o teu poder. É o teu poder. Cala a boca, quem manda foi eu. Cala a dor. Parece a voz do Vink. Ai. Caralho. Acabou de arrumar o carro. Acabou de arrumar o carro. Ela vai ficar muito brava. Caralho, cara. Caralho. 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 Nem precisa fazer nada. Caralho. 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 o que aconteceu polícia aconteceu foi que a moça explodiu tudo aqui estava ali comendo um lanche ali na conveniência tá ligado você conhece a vítima não sei não já vi ela por aí comendo cachorro queijo é muito alto foi mal é muito alta com o pb eu queria fazer uma pergunta pra você que que é isso pegando fogo cheiroso agora aí eu trocou o terra foi não falava né e ele tá me ligando que eu mandei localização para ele foi para outro como tu me deu o taser é meu filho desencapado tá ligado caralho como você fez isso tu tá andando para mim vai tomar outra em chão tá molhado aí deve ter algum caralho eu vou levantar nunca mais vai lá eu vou levantar nunca mais que merda não vou sair 300 fotos opa se olhar para mim vai tomar outro aí ó ó tá vendo viu aí ó você percebe entender rapaz e se ele vai tomar eu vou te banir dessa cidade seu fudido é isso cara tá me ouvindo né seu merda seu merda vou repetir de novo seu merda acho bom mesmo não tá caindo igual bosta ali tá me chamando de medo me solta seu fudido seu fudido seu fudido seu lixo me solta caralho lixo fudido fracassados é ninguém lixo eu quero ver tu me solta tá ligado seu merda solta seu fudido ah não fudido boa noite e solta cara eu não aqui velho para ficar deitado não precisa de só chamada não precisa sim cara não precisa não tá falando sério se você não quer que você me puxa aqui do peixe caralho do peixe não que que isso aqui não o que que é isso aqui que merda é essa aqui velho não o que vai fazer cachorro quente vai fazer cachorro quente vai fazer cachorro quente e aí e aí O meu é... Você tem que seguir, caralho, Jogão. 2873. Vai explodir, mano. Cadê, cadê, cadê? Não vou acertar, não, pô. Pô, é minha mina mesmo, é minha mina. É minha mina, é minha mina. Vai comer cachorro-quente ainda! Eu só dou um motor no meu, no meu. Nossa senhora! O Japão vem de curioso. O Japão deve estar a essa hora. Caralho, cara. Estão explodindo a polícia aqui, moleque. Vou assustar ele, ó. Vou soltar o demorador ali. Ó, Tantinho acertou o caralho. Furou o pneu. Ai, muito graça, cara. O demorador. Ela vai correr, ela vai correr, ela vai correr. O demorador. Cadê ela? Nossa, ela chegou atropelando. Ela foi onde? Na pronta, na pronta. Tá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. 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 Ela tá desesperada, ela é muito boa. Caralho. Caralhães. Caralho. 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 Calma. Caralho. Caralho. Quem serve? eu não quero preso de novo não que marido não vai ser preso assim é que eu falo você tem um poder de dm é muito engraçado é um deus você faz as paradas que eu nem vou ficar muito bolado é de vezes que eu penso, imagina ser moda e com total poder de dm cara, de loucura que esse cara vai fazer porra, mas isso é galera, espero que você goste desse vídeo, espero que você goste desse like compartilhe com todos os amigos nas redes sociais, se inscreva no canal, um abraço